Na semana que passou, a gente viu acontecer de novo algo que é comum nas editorias de ciência. De repente, estava todo mundo falando da mesma coisa. A aprovação de um primeiro produto de medicina digital, a versão de um remédio para a esquizofrenia que avisa se o paciente tomou ou não a pílula. Nessa edição de Mediciência, eu, Mariana Pezzo, falo desse anúncio e questiono se ele merecia mesmo tanta atenção. Tratando também de bioética e de conflito de interesses entre público e privado. No dia 14 de novembro, um novo remédio para o tratamento de pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais virou celebridade instantânea no Brasil e no mundo. Eu estou falando da associação entre uma droga já existente, o Abilify, e um sensor que, quando é ingerido, registra em um software o consumo do medicamento e pode, inclusive, compartilhar essa informação com médicos e com familiares do paciente. A formulação, que foi chamada de Abilify MySight, pode ser útil para, por exemplo, aumentar o compromisso dos pacientes com o uso correto da medicação ou para permitir que os profissionais da saúde, os familiares, intervenham no caso de pacientes que tenham alguma dificuldade para cuidar da sua própria saúde. Mas o fato é que ainda não existem estudos que confirmem essas expectativas. O remédio, inclusive, só vai ser lançado no ano que vem, nos Estados Unidos e para um grupo reduzido de pacientes. Mas, mesmo assim, a sua aprovação pela FDA, a Anvisa dos Estados Unidos, virou notícia em quase todos os principais veículos da mídia brasileira, como a Folha, o Globo e até o Jornal Nacional. A nova pílula é rastreável. E a gente também consegue rastrear a origem das informações que foram compartilhadas pela mídia. As narrativas são todas muito parecidas e, em linhas gerais, elas destacam os mesmos pontos, contam a mesma história que os comunicados que foram publicados pela FDA e pelas empresas responsáveis pelo medicamento. As fotos usadas, inclusive, são todas da própria empresa que fabricou o sensor. E isso parece indicar que até agora ninguém mais viu a traquitana com seus próprios olhos. E há uma outra fonte que é compartilhada, a longa e multifacetada matéria que foi publicada no The New York Times e, mal traduzida, pela Folha de São Paulo. É essa matéria que introduz toda uma discussão sobre bioética que depois é, felizmente, reproduzida nos outros veículos. Inclusive com a mesma fonte, o professor Paul Appelbaum, da Universidade de Colômbia. Por tudo isso, a minha impressão da cobertura foi de um trabalho um tanto preguiçoso. A escolha da pauta já me parece um pouco problemática. Uma certa vulnerabilidade da mídia brasileira em relação às estratégias de relações públicas da indústria e de outras organizações dos Estados Unidos. O tema pode até ter a sua importância, mas será que ela é suficiente para tanto alarde? Não são poucos os produtos em desenvolvimento que aliam as pesquisas em saúde às tecnologias digitais. Esses avanços são, sem dúvida, desejáveis e possível motivo de celebração. Mas também são necessários alguns cuidados e parte desses cuidados está justamente relacionada à bioética. Mas há uma outra área que exige atenção, que são os possíveis conflitos de interesse entre a indústria farmacêutica e outros atores privados no campo da saúde, a motivação científica e as necessidades e demandas da população. Esse é um tema que, ampliado para a ciência como um todo, a gente deve abordar de novo por aqui em breve, já que a narrativa sobre os cortes dos recursos públicos para a ciência brasileira parece começar a ser substituída pela defesa dos investimentos privados como solução. Inclusive com um anúncio meio disfarçado da criação pelo Ministério da Educação de um programa de excelência para universidades e institutos atrelado a um fundo privado. A história se repete e a gente precisa ficar atento. Mas por hoje aqui é só. Boas leituras e uma ótima semana. Boas leituras e uma ótima semana.